E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar e comparar todas as minhas canetas pretas. Foi um vídeo muito pedido, então já estoura o vídeo de like, compartilha, convida um amigo para se inscrever no canal e quando chegar a 100 mil inscritos eu vou fazer um super realizando desejo de fãs. Então vamos para o pen test. Vou testar aqui porque são folhas de gramatura comum, então dá para ver direitinho como vai ficar. Eu tenho várias canetas aqui para comparar, tem baratinha, tem cara, várias marcas, então eu vou começar pela Trilux da Faber que é uma caneta que eu estou falando muito bem ultimamente e de verdade eu acho que dessas canetas mais em conta é a que mais compensa porque eu acho ela bonita. Claro que vocês podem não concordar com o que eu falar aqui, cada um tem a sua opinião, só estou falando o que eu acho, tá bom? Mas vocês têm todo o direito de pensar diferente. Essa caneta eu acho super bonita e ela é bem fluida, ela desliza bem e ela não falha. Eu vou escrever até aqui para depois a gente saber qual caneta foi para não confundir e poder comparar bem direitinho. Nossa, tribu, o que é isso? Ignorem esse B, tá bom? É Trilux, Faber Trilux. Tem que usar o corretivo aqui, minha gente? Tem que usar o corretivo, vai. Eu comecei fazendo besteira, mas tudo bem. Olhando de perto dá para ver, ela não falha, desliza super bem, não transfere, talvez marque um pouquinho mais que o normal porque eu escrevo com muita força, isso é coisa minha, né? Mas eu dou nota 10 para essa caneta, de verdade, porque uma caneta que custa em torno de 1 e pouquinho a 2 reais, ser boa, bonita e barata, tipo, é muito difícil e essa, na minha opinião, é uma das melhores dessas mais em conta. Depois dela vem a Sisi Spirul, é uma caneta que falam muito bem dela, gostam bastante e também é uma caneta que está em torno de 2 reais e ela tem uma pontinha mais fina. Eu acho que aquela da Faber é pontinha 1, não está escrito, mas acho que é pontinha 1. E essa da Sisi é pontinha 07. Ela desliza bem, é macia de escrever, só que eu sinto que ela ainda dá umas leve faradinhas, bem pouquinho mais dá. Como eu estou comparando, eu tenho que falar e eu não acho ela tão pigmentada também. Vocês podem ver, ó, que a da Faber é bem mais pigmentada, eu não sei se na câmera dá para perceber, mas olhando aqui, a da Faber é um preto mais forte e aí essa aqui tem umas falhadinhas assim. Não que, tipo, seja um problema, só estou... é que tem que falar tudo, né? Ó, aí atrás fica praticamente a mesma coisa. Depois dela vem a Estabilo, eu estou testando primeiras esferográficas. Essa Estabilo é uma versão mais em conta, normalmente a Estabilo é bem cara, né? E essa caneta eu acho que foi uns 3 reais, eu estou chutando, não lembro exatamente, mas não foi uma caneta cara por ser Estabilo. Vamos ver então. Eu não sei qual o tamanho da pontinha dela. Essa aqui deve ser pontinha 1, porque a escrita é grossa. O nome é Estabilo Liner 808. Só tem essa da Estabilo? Ah, não. Vou colocar Estabilo 808. Ó, então ela fica desse jeito. É bem parecida com a Faber Trilux, mas eu ainda prefiro a Faber Trilux. Eu acho que a Faber Trilux dá menos falhadinha. É que na câmera não... é uma falhadinha muito, muito leve, gente, ó. Que às vezes dá. Mas a Faber Trilux é mais gostosa de escrever do que essa da Estabilo. E atrás fica assim. Deixa eu ver, mais esferográfica. Esferográfica eu só alterei essas. Aí agora eu tenho hidrográfica e gel. Vou pegar essas duas diferentonas aqui. Essa caneta eu ganhei de brinde em uma comprinha de papelaria. Eu não sei se isso é a marca dela. Não faço ideia. Aqui tá escrito isso aqui. Eu acho que é só estampa. Leopard. E ela é uma pontinha agulha. Eu só queria dizer que eu sou extremamente apaixonada por essa caneta. Agora eu acho que deu uma falhadinha porque eu fiquei muito tempo sem usar. Mas ela não falha nem um pouquinho. É super pigmentada. Desliza bem. E é fininha. Eu vou escrever Leopard. Eu acho que a letra fica muito bonitinha com ela. E eu adoro. Eu também não sei o preço. Porque como eu falei eu ganhei de brinde. Não sei se vocês encontram pra vender. Mas nossa. Eu acho ela incrível. Ó. Atrás fica assim. Ela marca um pouquinho mais também que as outras, né? Porque também ela... Eu acho que essa caneta já é gel. Eu não tenho certeza. Tem outra agulha também. Essa aqui foi da papelaria Primari Colors. E... E a pontinha agulha também. Planetinha. Coisa mais fofa. E eu também. Zero defeitos. Essa aqui é mais grossa ainda, ó. Ela solta muita tinta. Eu vou escrever planeta. Que eu também não sei a marca dela. Essa aqui eu aconselho mais pra escrever em gramatura mais alta, né? Porque solta bastante tinta. Então provavelmente transfere bastante. Vamos ver aqui como ficou. Ó. Essa aqui já marca mais. Eu acho que é como se fosse uma estabilo da vida. Sei lá. Uma parecida com essa aqui, talvez. Então ela é bem forte. E eu gosto bastante dela. Só que como eu falei eu não indico pra gramatura normal assim. Ponta agulha já foi. Agora vamos para canetas hidrográficas. Essa caneta da Stadler de hidrográfica é uma das minhas preferidas. Sou extremamente apaixonada por ela. Gosto mais dessa do que a da Stabilo. Eu acho essa aqui até mais resistente. Porque como eu falei eu tenho medo de escrever muito forte. E eu vivo estragando Stabilo. E a Stadler mesmo escrevendo forte ela não estraga. Então eu gosto do corpinho dela. Gosto da estética. Gosto da escrita. Essa caneta eu acho muito boa. Não tem nem o que falar, né? Eu não consigo achar um defeito nessa caneta. Eu paguei em torno de 6 e pouquinho numa caneta dessa. Na Calunga agora... Eu não sei se em todas as Calungas. Mas eu fui numa Calunga que fica no Shopping Grand Plaza em Santo André. Que chegou a Stadler. E eu acho que tá 6,60 a unidade. Tipo, o preço tá muito bom. Eu acho que super compensa. Tem papelaria que você vai que cobra tipo 14 reais numa caneta dessa. Mas o preço justo dela mesmo é de 6 a 7 reais. E eu acho que é um preço que super vale a pena por uma caneta dessa. Mostrando aqui como fica atrás. Ela ainda marca menos do que a de Planetinha. Agora Stabilo. Stabilo todo mundo conhece. Mas como eu falei, eu tenho vários Stabilos. Eu gosto, mas não amo, sabe? Eu prefiro a Stadler. Stabilo. Essa aqui é a 04. Ah, e a Stadler é 03. Eu não tinha falado isso. Então, ó. Olhando. Eu acho que eu não sei nem falar a diferença de olhar assim. A cor é igual. A espessura parece ser igual, embora uma seja 04, a outra é 03. Eu não consigo ver essa diferença de espessura. E atrás eu acho que fica igual também. Eu não consigo ver a diferença. Mas a diferença mesmo é na escrita, sabe? Eu gosto mais de escrever com a da Stadler. Tem a Emote. Nossa, eu tô também extremamente apaixonada pela Emote. Eu gosto muito dela. Acho a estética linda. E pra escrever também é muito bom. Quando eu comecei a usar ela, eu fiquei tipo, nossa, tudo isso pra isso. Não achei nada demais, sabe? Mas depois que eu comecei a usar, eu comecei a gostar muito dela. É uma escrita bem diferente. Eu não sei explicar. Mas ela é muito boa de escrever. Muito bonita. E ela fica assim. Claro que não falha, né? A hidrográfica não vai falhar. E atrás fica assim. Eu até sinto que ela... Eu não sei dizer se ela marca menos que as outras. Acho que fica igual. Sei lá. Me digam aí se vocês viram alguma diferença. Agora as canetas gel. Agora ficaram essas aqui em gel. Eu vou começar a dar mais em conta pra mais cara. Na verdade... Pilot G207. Essa caneta eu não lembro quanto tá custando. É... Eu sei que é mais que R$7,00. Mas eu não lembro exatamente o preço. É uma caneta... Ah, só mais uma coisa. Essas canetas aqui... Nenhuma que se eu passar o dedo vai manchar, ó. É um teste importante também, ó. Não mancha. Fiz Spiral. Não mancha. Ah, estabilo mais em conta. Pera aí. Deixa eu ir separando pra não confundir. Estabilo mais em conta. Não mancha. A Leopard. Essa aqui talvez manche. Ó. Essa aqui mancha, tá vendo? Mas essa foi muito rápida, vamos supor. Passou. Espera só um pouquinho. Ó. Já não mancha mais. É coisa bem rápida. Ahn... A de Planeta. Passei. Ó. Manchou. Agora se eu passar... Só o tempo de eu fechar a tampa. Passou. Já não mancha mais. Então tem uma secagem super rápida. Staedtler. Não mancha. Estabilo 04. Não mancha. Emote. Opa, deu uma manchadinha. Vamos ver o tempo de fechar a tampa. Não manchou. Então a emote, ela não tem a secagem tão rápida, aparentemente. Ó. Agora manchou só um pouquinho. Deixa eu ver. Agora nem manchou. É, não entendi o que aconteceu, mas... Todas tem uma secagem rápida. As que mais mancharam foram essas aqui de gel ponta agulha. Eu acho que é gel. Parece, né? Aí agora eu vou mudar essa aqui, Pilot G2.07, que o Bobo fala muito bem dela. Ó, então ela é assim. Pilot G2. É uma caneta muito macia de escrever, bem fluida, bem pigmentada. Não tem o que falar dela, tipo, de ponto negativo. Ela é realmente muito boa. Vamos ver se mancha. Ó. Se... Dependendo do jeito, se eu passar muito rápido, mancha, assim. Mas, no geral, ó, ela não mancha. Ó, passei. Viu? Tipo, pode dar uma manchadinha, mas ela seca rápido. É questão de pouco tempo, ó. Ela não mancha mais. Tem uma secagem rápida também. Eu achei que é porque eu segurei e soltou muita tinta, eu passei muito rápido. Ela é manchada, mas, enfim, ela seca rápido. Vamos ver como ela fica atrás. Ó, Pilot G2. Fica assim. Ela marca um pouquinho mais que a Emote, por exemplo. Depois dela vem a Pilot Pop LoL, que entre a Pilot Pop LoL e a Pilot G2, eu ainda gosto mais da Pilot Pop LoL. Eu gosto mais da escrita dela. Eu acho muito mais macia. Não sei explicar. Eu tenho um amor por essa caneta. Eu acho mais bonita, mais macia. Ela tá em torno de seis e pouquinho na Lepoca. Eu acho que é o lugar mais em conta que eu já encontrei. Seis e pouco. É... Não sei. Eu amo essa caneta. E vamos ver se borra. Ó, não mancha. Aqui deu uma leve manchadinha, mas é boa também em questão de manchar. Vamos ver atrás. Eu acho que ela ainda marcou um pouquinho menos que a G2. Aí tem a Zebra Sarasa 0.7. Essa é uma caneta que não é tão fácil de encontrar. Eu comprei o kitzinho no Mercado Livre e paguei cento e poucos reais no kit com 10. Então, tipo, eu acho que é difícil achar uma caneta dessa por menos de 10 reais. É uma caneta bem cara. E todo mundo falava super bem. E eu era super curiosa pra testar. E aí, o que eu falo dessa caneta? Ela é bonita. É boa. Desliza bem. Só que eu não fiquei apaixonada por ela. Eu fiquei muito tempo sem usar. Acho que é por isso que é umas falhadas. Mas ela não costuma falhar não, ó. Agora que eu usei um pouquinho mais, dá pra ver a diferença. Aqui tava meio falhada, aqui não falha mais. Então, é uma caneta boa, bonita, macia, que não falha. Ó, em questão de borrar. Ela não borra também, ó. Não borra. Então, é uma caneta muito boa. Só que, sei lá, pelo preço, eu prefiro uma Pilot Pop Law. Entre uma Zebra e uma Pop Law, eu prefiro a Pop Law. E, por último, a Pentel Energel 0.5, que também tá sendo uma das minhas preferidas. Pra mim, é muito difícil decidir qual é a que eu gosto mais. Eu posso contar pra vocês as que eu mais gosto. Só que eu não posso falar exatamente qual é a que eu mais... Não, talvez... Não, acho que é essa, gente. Eu acho que é essa. Eu acho que de todas, essa é a que eu mais gosto. E é a mais cara, olha só. Como o meu gosto é caro. Energel. Ela é uma pontinha mais fina, super fluida, super pigmentada. É maravilhosa de escrever. É linda, perfeita, não? É. E... Não borra. Ó, não borra. É, gente. Essa é a caneta mais perfeita de todas da minha vida. Eu tava falando pra minha prima, Raquel, esses dias atrás, que tava sendo a minha preferida. Aí às vezes eu fico meio na dúvida, mas sim. Essa aqui é a minha preferida. E o ruim é que ela é muito cara. Eu não sei se eu falei o preço, mas tá em torno, tipo, de 16, 17, 21 reais. Varia muito o preço. Eu comprei o kitzinho no Mercado Livre, vieram 5. Eu tenho outras cores ali, depois eu posso fazer um pen test só delas. Mas acho que não precisa, né, que eu já teci essa aqui. Mas se vocês quiserem, digam aí. Atrás fica assim, ó. Olha, ela no geral não deu muita diferença de uma pra outra, né? É mais a esterográfica mesmo, que não transfere. Só deu uma marcadinha, mas não transfere. A ponta agulha dá uma leve transferida. A de gel marca um pouquinho mais que as outras. Só que, tipo, a maioria ficou bem parecida. E pra escrever em gramatura comum mesmo, essa... Cadê? Essa é a caneta que eu mais recomendo pra gramatura comum. Agora, se você quiser uma estética diferente, a Cise Spirrow também é boa. Só prefiro essa. Mas eu também gosto muito dessa. E tem alguma dessas que eu não gosto? Eu acho que eu gosto de todas, gente. Meu Deus. Aí tem umas que eu prefiro mais que outras, né? Mas, tipo, todas são muito boas. Aí, tipo, se for pra escolher entre essas canetas gel, Eu fico com a Pilot Pop-Lol e com a Pentel Energel. Prefiro essa do que a Zebra e a Pilot G2. Entre as pontinhas agulha, que são duas. Eu gosto mais é de planetinha, que eu acho que sai mais tinta e fica melhor. Entre hidrográfica, eu fico muito na dúvida se eu prefiro emote ou staedler. Só que tem um porém. Emote é cara. Emote tá em torno de, que anos? 14 reais? E staedler tá 6. Então, se for ver pelo custo-benefício, eu prefiro uma staedler. Só que se o problema não for dinheiro, a emote... Ah, eu gosto das duas, gente. Eu gosto muito das duas. São maravilhosas. Então, o vídeo foi esse. Eu não sei se eu confundi vocês ou se eu ajudei. Mas, praticamente, todas essas canetas eu gosto. Só tem algumas que eu acho que, tipo, não vale tanto o preço. Sei lá. Como eu falei, entre uma zebra, que é super cara, e uma pop lol, que é mais em conta, eu fico com a pop lol. Então, nesse sentido, eu acho que eu dei uma ajudinha assim. Espero que vocês tenham gostado. Recapitulando aqui atrás como ficou assim. Como ficou assim. Nesse mês de dezembro, eu tô postando vídeo todos os dias, às 11 da manhã. Exceto o domingo, que eu posto só no meu canal de patinação, que é Patina com Catemus Soares. Então, foi isso. Deixem o like, fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Muitos perguntam como eu cuido do meu cabelo. Esse brilho vem dos produtos Livity. Compre qualquer produto da marca no Hair Store e garanta 20% de desconto usando o meu cupom. Livity. A marca que uso e recomendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí